Olá meus amigos do canal Palpite do Dia, vamos para os palpites desta sexta-feira, 15 de novembro de 2019. Vamos ter nesta sexta, 11 palpites com probabilidade de gols e duas opções de aposta em média por jogo. Se você não é inscrito, clique no botão lado abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites e deixe seu like. E vamos para os palpites. Jogo 1, mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam, probabilidade, 1x1. Vamos para o jogo 2, mais de dois gols e meio, ou casa com handicap asiático menos 1, probabilidade, 3x0, casa. Vamos para o jogo 3, mais de um gol e meio, ou casa com handicap asiático menos 1, probabilidade, 2x0, casa. Vamos para o jogo 4, casa, ou mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam, probabilidade, 1x1. Vamos para o jogo 6, mais de dois gols e meio, ou casa com handicap asiático menos 2, probabilidade, 4x0, casa. Vamos para o jogo 7, mais de dois gols e meio, ou casa com handicap asiático menos 1,5, probabilidade, 3x0, casa. Vamos para o jogo 8, mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam, probabilidade, 2x1 fora. Vamos para o jogo 9, mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam, probabilidade, 1x1. Vamos para o jogo 10, mais de um gol e meio, ou casa, probabilidade, 2x0, casa. Vamos para o jogo 11, mais de um gol e meio, ou casa com empate, probabilidade, 1x1. Fiquem agora com os bilhetes prontos. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho e tenha sempre os melhores palpites assim que os vídeos forem postados. Compartilhe com os amigos, deixe seu comentário e não esqueçam de deixar seu like. Obrigado amigos, sorte para nós.